Fala galera, tudo bem com vocês? Então galera, depois de 12 dias que nós passamos na casa dos nossos close friends, nossos melhores amigos, nossos amigos do coração que nos receberam com todo amor e carinho na casa deles, estávamos 12 dias na casa do Bruno e da Andri aqui em Carlos Barbosa, então hoje estamos pegando a estrada novamente e vocês vão acompanhar tudo isso com nós no vídeo de hoje. Então, se liga no vídeo! E galera, uma das coisas que ajudou muito na nossa viagem é quando a gente passa pelo pedágio. Nós adquirimos uma PEG da C6PEG, né? Da C6Bank. Então, demorou acho que uma semana a gente pegou um endereço emprestado e chegou a PEG, então a gente só coloca o dinheiro lá no aplicativo do banco da C6Bank e não precisa mais estar evitando as suas filas, né? Porque aqui em alta temporada também é muita vila que a gente encontra no pedágio e assim, então a gente passa direto depois da sua deputada da conta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, a gente acabou de entrar aqui na cidade de Vesfalha e vamos dar uma volta. Aqui vamos ver o que tem nessa cidade, que é a cidade do sapato. Tem bastante lixeira aqui em forma de sapato e tem uma praça também com sapatão. E aí E aí E aí E aí Olha aí, tudo dá bem no salto da comunidade. Paraíso. Olha a decoração de Páscoa dessa casa, gente. Uau! Pessoal, está empolgado aqui com a decoração de Páscoa. E esse aqui, então, galera, já é o corte do teu fone. Vire à direita. Em seguida, vire à esquerda em RS-128. Vire à esquerda. Em seguida, vire à direita em RS-128. O que vocês acham desse preço da gasolina, galera? Vire à direita em RS-128. Vocês viram, né? Quem manda aqui é o Waze, né? Em 3,8 quilômetros. Vire à direita em retorno. É, galera, nós íamos conhecer o museu aqui. Mas, por causa do Covid, por tempo indeterminado, está fechado. Esse aqui é o Museu Henrique Débil, eu acho. Mas, aqui em Teutônia, né? Está fechado por causa do coronavírus. Estou quase achando que eu perdi o Darlan. Que ele estava vindo de Kombi atrás e vim, que eu vim procurar onde era o museu. Mas, não achei ele. Olha, ele não saiu do lugar. Ah, achei ele. Estava aqui. Na sombra. Achei que eu estive perdido de você. O museu está fechado por causa do Covid. Então, partiu para a próxima cidade? Partiu. Olha, galera, que bonita essa pracinha, ó. Em 100 metros, vire à esquerda na Rua 2 Norte. Vire à esquerda na Rua 2 Norte e depois vire à direita na RS 128. E esse foi o nosso mini tour aqui por Teutônia, então. Galera, só para deixar claro que dessa vez o Darlan que está cuidando do GPS. E tem uma estrada de chão aqui para nós ir para a lojada. Mas que fique bem claro que não fui eu que nos enfiei na sua furada. Da sua vez aqui, ó. Que mandou a furada para mim. Aqui passa o trem. Gente, vocês perderam. O trem acabou de passar aqui. Moura, nós perdemos o trem. Ele estava ali do ladinho. Fiquei emocionada, né? Alguém que viu o trem. Vamos embora. Foi só um atalho aqui. O GPS deu o passo da rua e a gente tinha dito assim. Eu que coloquei o maçã, que me passou o endereço. Mas agora então, galera, já vou virar a câmera. Já pegamos o asfalto. Pegamos. Pegamos não existe, né? Pegamos o asfalto novamente. E olha que bonito o vestido verde aqui. E olha que bonito o vestido verde aqui. Obrigado.